A fecundação é o processo pelo qual um espermatozoide masculino se funde com um óvulo feminino para formar um zigoto, que é o primeiro estágio de desenvolvimento de um novo ser humano. Esse processo geralmente ocorre nas trompas de falópio da mulher e envolve várias etapas. Ovulação Durante o ciclo menstrual da mulher, geralmente por volta do 14º dia, um óvulo maduro é liberado de um dos ovários e é direcionado para uma das trompas de falópio. Encontro do óvulo espermatozoide, a relação sexual deposita os espermatozoides na vagina. E eles se movem através do colo do útero em direção às trompas de falópio, onde o óvulo está à espera. Apenas alguns espermatozoides sobrevivem a essa jornada árdua. Penetração do óvulo Quando um espermatozoide saudável alcança o óvulo Ele tenta penetrar na camada externa do óvulo chamada de zona pelúcida, que protege o óvulo. Vários espermatozoides podem tentar, mas apenas um será bem sucedido em penetrar a zona pelúcida. Fusão dos gametas Uma vez que um espermatozoide penetra na zona pelúcida, ele entra no óvulo. Ocorrendo a fusão dos núcleos do espermatozoide e do óvulo. Esse evento é conhecido como fecundação ou fertilização. Formação do zigoto Após a fusão dos núcleos, o óvulo fertilizado se transforma em um zigoto, que contém todo o material genético necessário para o desenvolvimento do novo ser humano. Migração para o útero O zigoto começa a se dividir rapidamente à medida que viaja pelas trompas de falópio em direção ao útero. Durante esse processo de divisão celular, forma-se uma pequena bola de células chamada amórula. Implantação A mórula se implanta na parede do útero e continua a se desenvolver, formando uma estrutura conhecida como blastocisto. O blastocisto é essencial para a formação da placenta e do embrião. Desenvolvimento do embrião O embrião em desenvolvimento passa por várias etapas de diferenciação celular e crescimento, se tornando gradualmente um feto. Esse processo de fecundação é fundamental para a reprodução humana e dá origem a novos seres humanos. Vale ressaltar que, em alguns casos, a fecundação pode ocorrer através de técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, quando o encontro entre o óvulo e o espermatozoide é realizado fora do corpo da mulher, em um laboratório.